Oi meninas e meninos, voltei, deixa eu tirar o óculos aqui, voltei para gravar mais um pouquinho para vocês, estou aqui ó, metrópolis, passeando, olha, aí o celular descarregou, eu vim dar uma carta e estou gravando para vocês, olha, nós estamos passeando, vendo as lojas, muitas lojas, roupas, biscoitos, aqueles famosos, biscoitos de petrópolis, tem ali, o Júnior já foi atrás dos doces, dos gris doces, né, e Creuza, já foi correndo ver os vinhos, né, e eu atrás dos biscoitos amanteigados de petrópolis, olha, muitas lojas aqui tem, olha, muita, muita loja, olha, né, loja de chocolate, aí, olha, um pouquinho de petrópolis para vocês, que não são daqui do Rio de Janeiro, petrópolis é uma cidade montanhosa, e o clima aqui é maravilhoso, olha, está vendo, olha, muito bom passear aqui em petrópolis, né, variar um pouquinho, muitas lojas, olha, olha, vai dar um vestido bonito, várias lojas temos aqui, olha, está vendo, é um pouquinho de petrópolis para vocês, olha, aqui, vou passar o dia aqui, olha, hoje eu vou me permitir dar o desfrute aqui em petrópolis, a Creuza está ali de amarelo, olha, aquela que ali é a Creuza, olha, está ali, Creuza, dá um tchauzinho para cá, dá um tchauzinho, está vendo, ela está se sentindo, a última bolacha do pacote, a última cocapola do deserto, a Creuza está se sentindo, não é não? Olha, espero que vocês gostem do passeio, estou em petrópolis hoje, dando desfrute, né, Natasha? hoje eu vim dar o desfrute aqui, é, a Natasha conhece aqui, que a Natasha estudou aqui, então ela, né, muita gente de máscara, eu fico mais com essa, porque eu comprei duas máscaras, uma das duas eu gostei, eu acho que eu me acostumei mais a andar com essa, olha, tem muitas lojas, muita roupa bonita para se ver, é diferente um pouco, né? vou dar uma, uma boa garga, a gravar mais lá na frente para vocês, tem uma natureza muito bonita ali, para vocês verem, vocês que estão passando aí, que não é inscrito no canal Mária Silva, dicas e receita, entra aí, se inscreva, deixa o seu joinha, e ative o sininho da notificação, para não ficar de fora de nenhum vídeo do canal, tá? Deus, Atalia, quer bolinho de queijo? Não, quero bolinho de queijo não, então gravo, vamos para os meninos e para os meninos. Muita, muita loja que vem de calça de marca, né, roupa assim de marca, Calvin Klein, leves. Lojinha de roupinha de criança, de bolsa, tá vendo? Já vem que eu descobri essa tomadinha aqui, que eu pedi a moça para carregar e ela deixou, né? Porque os carregou rapidinho, só gravei quando cheguei lá na rodoviária, onde eu parei para tomar um cafezinho, quando eu desci ali, que eu ia gravar a parte da praça, a parte das paisagens para vocês, eu tinha pouca bateria, 40%. Aí eu falei, não, aí nós paramos lá na frente, onde tem biscoito, vários tipos de biscoito amanteigado, doce, no vidro, né? No pote, de todas as qualidades de doce, a Creuza, o olho de Tandera da Creuza, o olho de Tandera da Creuza, mirou nas garrafas de vinho, Rafael. Foi incrível, ela ficou lá olhando o preço dos vinhos, agora você vê, a criatura sai de casa, pode extrair a mente e já fica com o olho de Tandera nos vinhos. Aí o Júnior ficou com o olho de Tandera nos potes de doce, e eu foi nos biscoitos amanteigados. Depois a gente vamos lá comprar, pra gente levar, né? Acho que é uma coisa, tem biscoito de todo tipo, tudo de bom, né? E tem muita roupa bonita aqui, roupa diferente, tá? As manequim, ó, com cada roupa. Parece até que a gente tá num lugar bem longe do Rio de Janeiro. Olha o rapazinho, olha que bonitinho, estranhinho. Bonito, né? As pessoas aqui, tem pessoas que se vestem assim, meio diferente, né? Muitas pessoas tatuadas. Muitas pessoas tatuadas, tatuadas demais. A Creuza falou que ia fazer a tatuada. Eu falei, Creuza, Creuza. Não se tatuou, já tá, né? Já passou dos 50, a barca, né? Sim. Mas muita gente tatuada. Muitas. Muitas. Muitas tatuadas bonitas, né? Quem gosta, né, meninos e meninas? Eu não gosto. Mas quem gosta, se sinta à vontade, né? Eu vou dar uma feita e carga no celular pra gravar pra vocês. Tá vendo como é que os carros passam aqui devagarinho, né? Esse tipo de roupa aqui é um chiqueço, ó. Tudo chique, Nude. Muita coisa boa aqui. Aí tem um presaquinho, ó. Eu tô sentada aqui nessa mesinha. Depois eu vou pedir alguma coisa pra eu beber ali. Alguma coisinha. Mas tô tentando fazer esse vídeo pra vocês. Aqui, ó. Olha as bojas de frio ali, ó. Olha que coisa bonita aquela lá, olha. Tá uma beleza. São coisas que a gente não encontra em Caxias. E aí, quem quer comprar coisas boas... Quem quiser comprar coisas boas, roupa boa... Ó. Aquele estilo de roupa ali, ó. De bruxo e gasto. Tá vendo? Muita coisa. Da mãozinha. É, tem um barco aqui. Vê uma barco aqui. Tá vendo? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau. Espero que vocês gostem, meninas e meninos. Eu me permiti hoje a sair um pouquinho de casa, sair da minha zona de conforto, acalmar um pouquinho meu coração, né? Porque a tristeza bate. A gente não tem que deixar ela se alojar na gente, né? A gente tem que procurar ela sair um pouquinho, né? Não deixar a tristeza no coração, porque aí vem a depressão, né? Então eu mesmo... Eu tenho isso comigo. Quando vem a tristeza, porque está na hora de eu sair para algum lugar, para distrair minha mente, para conhecer gente nova, para ver novidades por aqui, ou em outro lugar que eu estiver, né? E sempre que eu estou assim, me sentindo triste, eu gosto de sair. Antes eu não tinha canal para gravar, né? Hoje, com o meu tempo, quer não gravar para vocês, né? Hoje eu estou aqui em Petrópolis, vim passear aqui. De forma eu falo, né, meninas e meninas? Vim dar o destruti. Então eu espero que vocês gostem. Mais tarde eu vou voltar e gravar mais para vocês, tá bom? Quem gostou, deixa aquele joinha. Quem não for inscrito, entra aí e se inscreva. Tá bom? Um beijo para todos os inscritos do canal. E até o próximo vídeo. Tchau!